Olá, sejam bem-vindos a mais um P-Responde! P-Responde, mais do que especial, um time líder, um time incrível, um time que já está nas semis, é isso mesmo? É, é isso mesmo. Estou falando por aí. O robô já tinha dado essa call, não zicou, deu tudo certo. Pois bem, robô, já que estamos falando com você, aqui a Lisa perguntou. Você picou o tanquente nos últimos jogos e deu resultado. Qual é o maior benefício que o campeão traz para a comp? É por ser um tanque que dá muito dano, ou as mudanças nele tornaram o campeão mais útil? Cara, ele é um campeão que é um tanque, que dá bastante dano, e ele também é bem difícil punir ele, porque é bem difícil dar IVAR por conta do escudo, é muito alto o escudo desde o early game, ele tem bastante cura, ele é forte em algumas lutas, ele consegue proteger o AD carry depois, o mid lane, então é um campeão que ele é um pouquinho completo nesse sentido. Ele é flex também, então dá uma vaca facilitada na hora de draftar, ele pode ser jogado top, suporte, então campeão completo, que é flex, facilita o draft, e é difícil jogar contra, porque ele dá bastante dano, ele é mais ou menos um pouco de tudo, claro, ele tem suas fraquezas, igual a todo campeão, mas em geral ele tá bem forte. Carioca, você tem alguma dica para quem tá começando na jungle? Não. Quando você tá começando na jungle, você tem que tentar prestar bastante atenção no mapa, nas suas lanes, na condição do jogo, e tentar sempre estar pensando em alguma coisa, tipo, se você jogar automático na jungle, muito fácil tá errado. É, a jungle é cheia de campeões justos também, você pode pegar um que chama Diana, que normalmente quando tem muito boneco junto, você tem que evitar lutar, a Diana é o contrário, você vê 5 pessoas, você vai pra cima, vai dar certo. Muito bem. Tchinão, Zalia está perguntando aqui, por que o Yasuo tá aparecendo agora no competitivo? Qual é a melhor situação para picá-lo, e se você picaria se fosse favorável? Cara, melhor situação, acho que não tem, acho que é mais o combinho ali de aço de Ana, pra ser bem sincero, que os dois apertam o R e dá um combinho chato que dá muito dano. Se eu picaria no competitivo, foi isso a pergunta? É, se fosse favorável o pique no draft. É, é que foi meio que falei, acho que vai muito de preferência do player, se ele joga de aço ou não, que não são todos jogadores que jogam com esse champion. No meu caso, talvez sim, talvez não, vamos ver aí, né? E aço de Ana é mais forte que aço de Gragas? Eu acho, véi, eu acho que dá mais dano e tem menos counterplay do que Gragas, véi. Muito bem, véi, TT, o pique de Ashe no último sábado tem a ver com o crescimento dela em outras ligas? Se não, qual foi o motivo da escolha? Costumo pegar o boneco e se eu achar que é forte, eu vou usar, mano. Por isso tem uma parada que eu não gosto muito, é tipo, quando eu começo a dar exemplo, que, ai, estão usando muito ali, ai, vamos usar, estão usando muito ali, eu costumo falar até no Pujon e tal, mano, para com isso, pelo amor de Deus, véi, isso aqui é CB LoL, a gente tem que usar o que é bom aqui, o que o nosso time gosta e tal, e é isso, tá ligado? Às vezes você tá sem aquilo na cabeça e tal, você nem tá pensando no champion e tal, você vê algumas ligas usando, aí você vai e testa, aí ok, tá ligado? Mas, tipo, ah, só usar porque estão usando, faz muito sentido. Eu devo dizer que as suas dicas de Ashe, de build no penrespond passado me ajudaram, eu peguei challenge jogando de Ashe na botlane. Sabe? A build de Witch's End aí, é legal. Eu nem tinha lembrado que tinha dado dica disso. É, não, eu lembro, eu gosto de usar vocês para pegar umas dicas de champion. Às vezes nem mandaram a pergunta. Ah, não, eu não posso fazer essa pergunta, porque vocês vão me zoar, porque eu não sei falar ihihihi. Não, deixa quieto, vamos fazer... Carioca, por que você não considerou jogar de Dr. Mundo nesse split? Você acha que o campeão não tá forte ou só não encaixou? É um campeão, tipo, meio diferente do estilo que a gente tá jogando, acho que é um campeão forte ainda assim, é uma boa front line, ele tem um clear bom, então acho que em algumas situações dá pra encaixar sim, ele ainda pode ser flex no draft. Talvez apareça aí mais pra frente, mas agora ainda não tive a oportunidade de usar. Pergunta pra todos, essa pergunta é super profunda, vamos começar pelo top, vamos descendo, porque é uma pergunta que nos faz pensar, nos faz refletir. Robô, começar por você. É muito difícil conciliar a vida pessoal com a rotina de treinos, família, amigos, relacionamentos? Se sim, como vocês fazem para manter um equilíbrio nisso? Cara, eu acho que é, tá mais nessa... Ah, nessa pandemia não tem, né? Porque eu, pelo menos, eu não saio de casa, então nessa pandemia não tanto, porque acho que é indiferente, dias normais, por assim dizer. É difícil porque, querendo ou não, a gente joga de sábado e domingo, e a folga de pessoas normais, entre aspas, né, pessoas que têm trabalhos mais convencionais, estão de sábado e domingo, então a galera quer sair, fazer alguma coisa nesses dias, e normalmente você não pode, ou se você pode, você não pode aproveitar tanto e tal, então é um pouco complicado. Também tem épocas do ano que você não consegue dar tanta atenção, tipo agora a gente vai entrar nos playoffs, vai ficar bem difícil de conversar com muita gente, de sair, de, sei lá, fazer qualquer coisa, então é um pouco complicado mesmo, mas acho que eu já estou acostumado, é um sacrifício que você faz, né? Acho que tudo você tem que sacrificar alguma coisa, e do nosso trabalho é isso, então fazer o quê? Acho que ele respondeu pra mim, mano, se eu for responder, vai ser a mesma coisa. Estou com preguiça de responder, mas eu tenho perguntas pra todos ainda. Tim, por que que Kiana não é viável no competitivo? Mas aí rolou Kianinha no CBLOL, já rolou Kianinha nas outras ligas também, mas no geral hoje em dia não está um champion tão forte, ou ninguém sabe jogar com ela, porque tem um mono Kiana no BR que não tem como. Esse cara aí seria... Mano, não dá. Eu acho que tem outros champions ADs, mais fortes pra usar no mid, e normalmente esses champions ADs ganham de Kiana. Tem o próprio Lee Sin, tinha o Sete que também não erfreu, quebra passos, o próprio Yasso aí que a gente comentou, meio difícil a controlar o jogo em volta dela, ainda mais no endgame, ela tem o endgame muito fraco. A fight dela até é decente, é uma fight forte por causa da Ush e tudo mais. É basicamente por isso que ela não é tão picada, mas aparece de vez em quando. Vocês se sentem prontos para uma possível ida mundial? Não. Por que não? Ué, mano, tem que melhorar, né, velho? A gente vai ter que ir pra lá, treinar muito pra, tipo, chegar no nível dos caras ainda, velho. Tipo, a gente chegar no nível que a gente tá hoje, a gente vai perder, mano. Então, o que que dá pra melhorar, você acha, daqui até o mundial, que faria uma diferença grande? Ah, lane face, ward, comunicação. Comunicação. A gente vai ter que ter tempo, tipo, sei lá, um mês aí, caso a gente ganhe o CBLOL, pra, tipo, treinar com os times de lá, jogar, melhorar, tipo... Pelo menos pra mim, eu acho que lane face é mais impactante, assim, pra bot lane, então, tem que jogar bastante lá pra entrar no ritmo das bot lanes lá de fora, então... Fazer um intensivão quando chegar num bootcampzinho da vida. Exato. O pessoal tá gostando de farpar o team nas perguntas, ultimamente. Eu vou fazer isso aqui também. Merece, né? Nada, manda, manda. Tá merecendo, né? Deixa eu ver. Vocês acham que vocês estão vindo mais preparados para os playoffs e, consequentemente... Bom, pro Mundial, o BRTT já falou que não estamos preparados ainda, mas a gente vai chegar lá. Mas pro playoff, vocês acham que vocês estão melhores? Porque o Penguins aqui, ele tá preocupado porque ele viu uma queda de rendimento do team. Mas ele acha que foi pela mudança na forma que o time jogava. Foi isso, Tim? Ah, Penguins? Não, não teve muita mudança não no geral. Acho que... Muito pelo contrário, eu acho. Teve até uma melhora do time em si. E eu acho que deu pra notar isso. Eu tenho ciência, sim, que principalmente no começo do split tinha uma queda de rendimento. Comparando o MSI, eu acho que no MSI ali eu tava um dos meus melhores pontos da carreira, jogando muito bem. E teve toda essa mudança, a gente não teve muito tempo de treino e tudo mais. E no começo do split foi meio difícil, sim, a adaptação. Mas agora no final acho que eu tô voltando aos poucos. Se já não voltei. E é isso. Foi o que eu falei. Agora nos playoffs é o que importa. Falei isso desde o começo do split. Tô trabalhando bastante pra melhorar e tá pronto pro time na hora que precisa. Muito bem. Robô, o que você acha de Lilia Top? Eu tô testando ela ainda. Eu achei ela ok. Não achei ela tão forte. Acho que contra a Melissa ela é beleza, ok. Só que não acho que ela é tipo prioridade ou blind ou alguma coisa assim. Acho que se você blindar ela você vai tomar um counter pesadinho aí e vai dar ruim. É que é difícil também. O cara pegar, sei lá, um set, blind, alguma coisa assim. Dá pra você jogar com ela. Ela é boa. Mas também não é nada tipo pegou, ganhou. Não é um campeão que tá fora da curva assim. Só que ela é jogável. Ela é jogável. Eu particularmente achei ela a Romero. Mas preciso testar mais um pouco ainda. É possível ver o Samira na sua mão nesses playoffs? Ah, nunca se sabe, né? Vai que... Que maluco aí, né? Aí perto. Ela é muito independente de a win, tipo... Boneco assim não é muito bom no geral, tá ligado? Pro time. Não tem range, tipo, a teamfight dela... Precisa daquela teamfight perfeita pra encaixar, sabe? Tem bot lane que dá pra punir, dá pra ela punir. Os caras pegam tipo uma trash jinx, assim, uma bot lane assim. Chega o level 3 e os caras estão um pouco avançados e só morrem, tá ligado? É muito difícil. De resto é difícil aparecer ela. Pelo que eu entendi, ela é muito inconsistente, então. É, o kit dela não é muito bom pro time, assim, tá ligado? Você vai ver o Varus, uma Ashe, uma Kai'Sa, tipo... Os bonecos tem wave clear, tem controle de wave, consegue destacar wave quando quiser, traz muito mais coisa pro time, tá ligado? Então... Fica fácil jogar jungle com o Quest no time. Muito bem, a gente tem uma última pergunta aqui, eu vou fazer essa pro Doom e de jungle, quando os que menos falaram hoje. Eu achei muito boa essa pergunta, na verdade. Se o BSTT e o robô quiserem responder, também fiquem à vontade. Vocês sentem medo ou algum receio de perder ritmo já que estão direto nas semifinais? É o quê? Desculpa. Você sente medo ou receio de perder ritmo já que tá direto nas semifinais? Na verdade, não muito, mano. A gente vai treinar aí quase todos os dias, tipo, a gente vai manter o nosso ritmo. É, o principal é, tipo, não perder o ritmo só, tá ligado? Eu também não me preocupo muito, não. Ainda mais porque esse time tem algo que eu nunca vi em nenhum outro time, eu acho. que quando chega perto dos playoffs, não sei o que acontece que o bagulho vai. Então, e agora a gente tá treinando especificamente pros playoffs, então creio que ninguém vai baixar a guarda em nenhum momento, ninguém vai relaxar o corpo, que agora é o momento que todo mundo tá esperando o ano inteiro, que todo mundo tá querendo muito ir pro Mundial. Não fico pensando muito nisso, não. Acho que vai ser tranquilo, vai ser só uma semana a mais ali de treino que a gente vai ter e vamos nos preparar bem pro playoffs. Mas estão confiantes pelo que eu pude sentir? Ah, claro. Não, o time vai destruir, eu senti esse sim foi extremamente confiante. Eu quero ver o Peng Lu, Luix, Far Pout. O Penguim falar que vai ser só pro semifinal vai ser só pro Penguiz aí. Penguim, esse Peng responde dedicado a você chegou ao fim. É o quê? Mano, eu tô buscando, velho. O que é isso? Cadê o que tá com o SIGSEC de delivery? Gente, muito obrigado por assistirem. Não esqueçam de deixar os seus comentários, falando o que vocês acharam, deixar o seu like, ativar o sininho, seguir a página, compartilhar, e talvez a gente se veja na semana que vem. Eu não sei ainda, vou perguntar pra produção e aí caso a gente não se veja na semana que vem, a gente se vê em outra semana. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho